Fala galera de Wolfmenaria, voltando com mais um vídeo comentado para vocês, se dessa vez, mais ou menos, até que está demorando para postar vídeo, enfim, tem uns probleminhas aí, mas logo logo tudo se ajeita. É, voltando aí com mais um videozinho de Battlefield 1, e hoje ainda nós vamos falar um pouquinho sobre a última atualização cagada, entre aspas, do Battlefield 1. Bom, eu estava aí pelos canais da vida aí, pelas internet da vida aí, verificando aí sobre essa atualização, e me deparei a várias pessoas, inclusive queria aí dar um alô para todo mundo que comentou no último vídeo, que eu falei do patch de atualização, a galera, muita gente com o mesmo problema que eu, teve gente que colocou, teve um amigo que botou lá um link para a gente poder reclamar, Sobretudo quem joga o modo operações, reclamar, dar o feedback para a DICE, para a DICE poder estar arrumando, sobretudo o modo operações, e os fóruns da vida também estão aí para isso, para a gente poder ir lá e registrar o que está acontecendo. A galera veio aqui no vídeo, comentou bastante, enfim, todo mundo com vários problemas, e eu vi que eu não estava sozinho na parada, ou seja, não é só comigo que está acontecendo. E mediante isso, fui dar uma pesquisada aí com a galera, os youtubers gringos aí, que jogam Battlefield 1 e tudo mais, até os próprios gringos estão com problema depois da atualização, ou seja, não é só com a gente que tem internet ruim. O patch realmente veio cagado, isso aí não tem o que se discutir. Eu comentei no último vídeo que o Stone Mountain, não, foi o Stone Mountain? Não lembro. Bom, foi um deles que falou que o patch realmente tinha problemas no netcode e que viria uma correção para tentar sanar os problemas que ocorreram nesse último patch. E o engraçado é que teve um outro youtuber desse gringo, não lembro quem... Ah, foi o Waste. Ah, vou falar o nome dele mesmo. Ele comentou, ele fez um vídeo específico falando sobre o problema da atualização. Eu não vou deixar o link na descrição, que quem quiser vai lá, procura o vídeo no canal dele, vou ficar deixando o link de vídeo de gringo aqui. Eu até gosto do canal do Waste, ele faz uns comentários bacanas, ele traz umas informações interessantes, quem consegue entender um pouco de inglês, pega muita coisa lá no canal dele, que ele traz umas informações relevantes sobre o BF1. Até porque, se eu não me engano, ele é um dos youtubers patrocinados pela EA lá fora. Ou seja, ele, o Jack Frags, mais uns outros, são aqueles que sempre tem a notícia primeiro, antes de todo mundo, para poder soltar no YouTube. É a galera que a gente sabe que tem um patrocínio da EA para fazer isso. E ele comentou sobre a última atualização e ele falou o seguinte, ele falou que o patch não tinha nada de errado. Que se você é um cara que tem uma internet ruim e que você entra no servidor com uma ping acima de 100, o problema é, entre aspas, vou falar grosso modo aqui, não foi exatamente isso que ele disse, que o problema é seu. O problema não é da DICE, muito menos da atualização. Que a atualização está correta. Que, teoricamente, você tem que procurar um servidor próximo à sua região, e não jogar em servidor de outras regiões. Eu pensei assim, falei, porra, não é possível que esse cara está falando isso. Eu pensei assim, bom, é muito fácil você falar isso morando do lado do servidor lá nos Estados Unidos, com uma internet maravilhosa, não é? Ou morando na Europa, do lado dos servidores europeus, com uma internet maravilhosa. Diferente do nosso caso aqui. A gente aqui, com um servidor no Brasil, a gente tem problema porque a nossa internet é uma merda. E outra, a gente está tendo problema, todos aqueles problemas que eu relacionei no último vídeo falando do patch, a gente está tendo problema, não é com a galera que tem 100 de ping, 150 de ping, 120 de ping. É com gente que o ping está em 20, 30, 15. Ou seja, são problemas do netcode que foram causados na última atualização. Tem problema no netcode? Teve problema? Que foi trago para o Battlefield 1 com a última atualização. E outra, mais um detalhe importante. A DICE quando fez o jogo e a EA quando distribuiu, ela distribuiu para o mundo. E o mundo não tem servidor do lado de casa. Não é a todo lugar que o cara está jogando que tem servidor próximo a ele. O cara precisa de um servidor que não fica próximo a ele para jogar. É o único servidor que ele joga. Nós mesmos, vamos falar do Brasil, tá? Nós mesmos durante muitos anos, a gente jogou em servidor americano. Ou servidor europeu. Um ping em 150, 200, às vezes, 300, às vezes, sei lá. E só o ano passado, não, não sei, acho que em 2015 ou 2014, que mediante a muito pedido, a DICE fez servidor brasileiro para o Battlefield 4 e para o Battlefield 1. E já saiu com o servidor brasileiro. Como é que o cara pode falar um negócio desse, sendo que a desenvolvedora do jogo vende o jogo para o mundo todo? Então, a desenvolvedora tem que fazer o netcode, ela tem que trabalhar o jogo para que todo mundo consiga jogar razoavelmente bem, mesmo estando longe dos servidores. Como é que o cara, às vezes, tem, sei lá, um cara lá na Indochina, um ping horroroso, um servidor que não é próximo a ele. A gente aqui no Brasil tem problema, às vezes, com servidores brasileiros, cara. Então, se a DICE tem esse pensamento, eu não acredito que isso seja pensamento da DICE, até porque ela vende o jogo para o mundo e ela vai arrumar o netcode, eu acredito nisso. Em breve, esses problemas vão estar sanados. Então, assim, se ela quisesse fazer um negócio desse, ela tinha que vender o jogo somente para as regiões que tem servidor. E acho que isso não é o plano dela. A ideia dela é vender o jogo para o mundo. Então, ela tem que tornar o jogo jogável para todo mundo, inclusive para aqueles que não têm servidores próximos a eles e não têm uma internet muito boa. É nisso que a empresa tem que trabalhar e focar. Agora, dizer para mim que eu tenho que me virar e jogar no servidor mais próximo a mim para evitar as rotas, isso aí é, realmente, quanto menos rota você pegar para chegar do seu comando, chegar até o jogo naquele servidor, melhor. Mas se eu não tenho um servidor próximo a mim, como é que eu faço? A DICE tem que realmente trabalhar o netcode para melhorar isso e amenizar esse tempo de translado da informação até o servidor e do servidor até o jogador. É nisso que se baseia o netcode e é nessa troca de informações. Então, é nisso que a DICE trabalha no netcode para que seja bom para todo mundo. Então, ao meu ponto de vista, eu achei que o comentário dele não foi muito plausível, nem muito razoável, que a grosso modo ele disse, jogue na sua região. Se você tem uma internet ruim, sinto muito. Se você não tem servidor na sua região, sinto muito. Mas a atualização da DICE está ok, está correta. Eu sinto muito dizer a você que não, não está. Está errado. Está errado, ao meu ponto de vista, está errado sim. Beleza? Então, era só uma coisa que eu precisava aqui trazer para vocês, que eu vi, eu percebi, eu achei, porra, nada a ver o comentário. E a DICE, eu creio que a DICE vai consertar novamente o netcode. Muita gente com problema ainda. Disseram que até a semana passada sairia uma atualização que resolveria de novo esses problemas que estavam acontecendo. Não saiu nada. Mentira. Porra nenhuma. Eu acredito que vai sair essa atualização no patch de junho. O próximo patch. Em junho parece que já vai ter outro patch. Então, a gente vai continuar aí com essas... Jogando aí com essas cagadinhas aí de vez em quando. Essas merdas morrendo, matando e morrendo ao mesmo tempo. Arma parando de dar dano. Morrendo 20 metros atrás de parede. Até a DICE meter a mão e entregar o patch para a gente. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Então, era isso. Era só um comentário aqui. Só para a gente bater um papo. E vamos continuar aguardando aí o patch de atualização e de correção dessa porcariada toda aí. Beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa um like e compartilha aí com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para receber conteúdos como esse e outros. Falou? Eu vou indo nessa. Valeu, um abraço. Até mais. Falou. Fui.